O Papai Noel já está de prontidão nos correios recebendo as cartinhas, lendo uma por uma. Oi Papai Noel, tenho sete anos, me chamo Arthur, queria ganhar uma bicicleta para vir para a escola, pois venho a pé. Obrigado. Oi Arthur, com certeza você será atendido, meu bom menino. Roo, rooo, rooo. Não demorou muito e a cartinha do Arthur foi adotada pela Cris Line. Ela já levou 30 e agora está levando mais 50 para a construtora onde trabalha. A gente viu que o Correios estava com essas caixas, aí a gente falou assim, vamos tentar, vamos ver como que vai ser. E foi bem aceita, foi um sucesso, a gente está vindo buscar mais. Tem empresas e repartições públicas que adotam até 500 cartas de uma só vez. A Camila escolheu duas e já veio trazer os presentes. Elas estavam pedindo um material escolar, só que pediu só o lápis de couro e a bolsinha. Aí eu coloquei canetinha, apontador, borracha, lápis. Um estojinho. Pontei o kit. As cartas são de crianças carentes de até 10 anos de idade e podem ser entregues aqui na Praça Cívica ou na Vila Brasília, nas maiores unidades do interior também. A abadia veio trazer a cartinha que a neta dela escreveu. Aí ela falou, você pode levar para mim? Eu falei, eu vou lá, né? Eu trabalho aqui perto, aí eu falei, eu vou. E ela colocou aqui endereçada, a cartinha endereçada ao Papai Noel, ela acredita mesmo? Acredita, acredita. E ela diz que acredita que vai ganhar. Os pedidos também podem ser enviados pelo site blognoel.correios.com.br. O departamento do Papai Noel trabalha muito nessa época do ano, recebendo e catalogando todas as cartinhas. Aqui elas são separadas por categoria, bicicleta, boneca, bola, para facilitar a vida das pessoas que vêm até aqui e escolher uma delas. A Marcele está aqui, o Enoque também, são funcionários dos Correios, mas agora viram assistentes do bom velhinho, não é? Inclusive eu sou carteiro, trabalho na rua, mas na época do Papai Noel eu faço questão de vir para cá ajudar, receber as cartinhas, triar. É um momento de muita alegria, né? A gente participa. Tem muitos sonhos aqui, né? Muitos sonhos que a gente tem desejo de realizar. Não vai dar conta de realizar todos, mas porém o Papai Noel vai poder atender o máximo que ele puder, né, Fernanda? É isso. Até a risada é do Papai Noel, tá vendo? Vale lembrar que a campanha começou de forma espontânea por iniciativa dos carteiros. A campanha começou mais de três décadas atrás, quando diversas crianças enviavam correspondências manuscritas para os Correios destinadas ao Papai Noel. E aí os empregados, por iniciativa própria, se solidarizaram com alguns desses pedidos e resolveram ajudar estas crianças. Depois a empresa tornou um projeto corporativo no Brasil inteiro e há 33 anos a gente faz essa conexão entre as crianças carentes e os padrinhos que queiram ajudar a tornar o Natal dessas crianças um pouco melhor. Os padrinhos devem trazer os presentes até 7 de dezembro e eles vão ser entregues pelos Correios de forma gratuita. Qualquer pessoa da comunidade, empresas, órgãos públicos que queira adotar uma cartinha ou que queira nos procurar para adotar às vezes uma escola inteira, um grupo maior, a gente conta com a parceria de todo mundo, da sociedade goiana, para poder nos ajudar a gente a atingir nosso objetivo, que esse ano é ajudar 10 mil crianças. Essa é a nossa expectativa. Eu já escolhi a minha. Eu achei lindo o desenho aqui, ela quer um estojo de maquiagem e vai ganhar.